Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 27 de junho. Otimismo no comércio. Mesmo com alta dos preços, a expectativa é de aumento das vendas, especialmente de vestuário. Mudanças na Orla do Guaíba. Projeto vai revitalizar a área do Cais do Porto da Capital até a rodoviária via parceria pública-privada. As notícias do esporte no fim de semana. E os destaques da Agenda Cultural para os próximos dias. Temperaturas baixas, comércio aquecido. Com a chegada do inverno, a expectativa é de alta nas vendas de inverno em Porto Alegre. Um levantamento mostra que mais da metade dos lojistas da capital já percebem aumento nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Sacolas cheias para enfrentar o inverno. A Lourdes comprou hoje um colete, dois casacos e três blusas térmicas. Por causa do frio, né? Está bem puxado esse ano. Mas os preços estão bem salgados. Nem nos atacados está ajudando. É, para ficar bem aquecido, vai ser preciso desembolsar mais. Em pesquisa do Sindy Lojas Porto Alegre, 75% dos lojistas afirmaram que os produtos de inverno estão mais caros este ano. Mesmo assim, o mercado está otimista. E é o frio o principal motivo para a expectativa de bons resultados nas vendas. É o frio que chegou de forma antecipada, né? Isso tem, assim, gerado necessidade dos consumidores de consumir algumas coisas específicas, especialmente roupas mais quentes, calçados mais fechados, enfim, edredons, cobertores, coisas mais pesadas, né? Que isso já tenha, por si, só um tiquete médio mais elevado, acaba aumentando a venda. E o segundo motivo que a gente acha que é muito importante também, e que a gente tem ouvido bastante dos nossos lojistas, é o fato da saída do Covid, enfim, dessa retomada da economia de forma presencial. Segundo o levantamento, os produtos mais vendidos serão os de vestuário, como casacos, blusas e blusões, calçados e itens de cama, mesa e banho. Os consumidores vão gastar, em média, 376 reais. Está caro levar esses produtos para casa por uma série de fatores. Isso é decorrente de uma falta de produtos, né? De redução da oferta de matérias-primas, enfim, problemas de logística de modo internacional. E tem muito produto da confissão que ela é importada. Teve aumento muito significativo nos fretes internacionais. Isso acaba refletindo no preço final de venda. Com preços tão salgados, cada um dá o seu jeito. A gente tem que procurar e muito, né? Onde tem oferta, porque a coisa está meio difícil. Então, a gente tem que procurar. A gente pensa, repensa, porque não está muito acessível, não. Qual é a solução, então? Às vezes é parcelar, né? O outro deixa de comprar o outro parcela. O entorno da Orla do Guaíba de Porto Alegre vem sofrendo diversas transformações e mais uma deve ocorrer, desta vez, perto do gasômetro, no trecho dos armazéns até a rodoviária. O projeto de revitalização da área deve ser desenvolvido por meio de uma parceria público-privada, depois que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental da cidade aprovou o estudo de viabilidade urbanística. Para a gente saber como ficará o espaço com a revitalização, a gente vai falar com o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, o Germano Bren. Secretário, então, acho que a grande dúvida é saber como é que vai ficar esse espaço a partir desse processo aí de revitalização. Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Olá, obrigado pela oportunidade de falar um pouco desse projeto tão impactante na nossa cidade, sem dúvida o nosso maior projeto de transformação urbana da história de Porto Alegre. Acho que há muitos anos os porto-alegrenses esperam essa virada de chave, essa mudança, aquela área que hoje é tão bonita. A gente tem aí o pôr do sol mais bonito do mundo e, infelizmente, é degradado, é pouco utilizado. E por isso, então, a gente está trabalhando na construção desta modelagem econômica, jurídica e urbanística para atrair a iniciativa privada para esse projeto, para que a gente tenha condição, então, de financiar essas obras. É um projeto de origem no governo do Estado, o governo do Estado que é o proprietário dessa área. Então, o governo do Estado contratou um banco público, o BNDES, para fazer esta modelagem e o BNDES, por consequência, fez uma contratação de um grupo, de um consórcio de empresas que está trabalhando na estruturação jurídica, na modelagem urbanística, para, de fato, atrair a iniciativa privada para produzir, primeiro, a revitalização daqueles armazéns. Existe uma série de armazéns ali e um custo significativo que a gente tem para fazer aquelas obras, se estima em cerca de 300 milhões os custos para a recuperação dos armazéns existentes. Então, é nesse sentido que se está estruturando para, ao longo desse ano, o Estado do Rio Grande do Sul fazer a licitação. O município, como em se localizando no território de Porto Alegre, fez a avaliação urbanística, a aprovação do estudo de viabilidade urbanística recentemente, junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental, fizemos audiências públicas, os processos de discussão e autorizamos, então, o Estado da continuidade nesse processo licitatório, para, de fato, a gente ter ali um complexo gastronômico, a ideia, então, de distribuição dele, tem o setor gasômetro, mais próximo, onde a gente visualiza hoje o cais embarcadeiro, então, tem uma proposta de ocupação ali para aquela área, depois, o setor dos armazéns, a recuperação de todos aqueles armazéns para ter atividades gastronômicas, culturais, indústria criativa, enfim, diversos comércios e serviços, e o setor docas, mais próximo lá à rodoviária, onde se pretende, então, implementar um prédio residencial misto, comercial também, para dar, de fato, essa viabilidade, essa condição econômica de uma iniciativa privada vir para o projeto e conseguir financiar essas obras tão esperadas pela nossa cidade. É uma área bastante grande, né, secretário? A gente está acompanhando agora algumas imagens desse projeto de revitalização, são 181 mil metros quadrados, né, então, uma área extensa, e o senhor vinha falando, há essa previsão de ocupação com prédios, né, edificações, e sempre fica aquela dúvida, assim, ah, esse espaço, depois, né, que passar pela PPP, ele vai também poder ser utilizado pela população em geral? Como é que vai ser o acesso? De que forma isso foi pensado? Então, né, acho que é uma excelente oportunidade a gente destacar que o espaço, né, o uso, ele continua sendo público, eu não digo até nem continua, porque ele vai ser público, hoje ele está privatizado, né, hoje ele está fechado, tu não consegue acessar aqueles armazéns, então, toda a estruturação, a modelagem que está sendo feita pelo Estado do Rio Grande do Sul, né, contratado o BNDES, ela tem essa premissa, de que a gente tenha um novo espaço urbano de acesso e uso público, né, toda a população vai conseguir acessar aquele local. A previsão de substituição, por exemplo, parcial do muro, né, que hoje também faz essa divisão entre o centro histórico e o próprio projeto, então, com isso, né, com a retirada e o estudo alternativo que está se fazendo do muro, tende a integrar aquela região da cidade, então, é uma das premissas do projeto, e foi, assim, definido na aprovação que o município fez, de que a proposta tem que, necessariamente, garantir esse acesso público da população, que hoje a gente não visualiza lá no local. Naturalmente, a iniciativa privada vai poder explorar, né, os armazéns, vai poder viabilizar, né, o empreendimento residencial naquela região mais afastada, né, lá próxima à rodoviária, que hoje está totalmente abandonada e não se tem acesso nenhum lá, Então, tudo isso qualifica, leva a gente, né, revitaliza aquele espaço urbano em detrimento de toda a cidade. E, secretário, eu sei que são muitas as informações ainda, né, que o senhor pode nos passar, mas a gente já não tem mais quase tempo, eu só queria perguntar, então, e pedir uma resposta breve do senhor sobre os prazos, né, quando que a gente vai ver esse projeto já em execução e qual a previsão dele ficar pronto, se é que já tem isso firmado? Então, né, o Estado, junto com o BDS, ele está firmando ainda esta modelagem, o prazo que a gente tem, né, é ainda de licitar este ano, né, e a partir dessa licitação, então, vai ter um cronograma com relação às obras, né, de execução que vão ser feitas, né, ao longo dos próximos anos, mas a expectativa do Estado do Rio Grande do Sul é fazer essa licitação ainda esse ano. A aprovação pelo município de Porto Alegre já teve, né, então, o Conselho do Plano, o prefeito homologando, aí já tem a nossa aprovação e esperamos logo em breve, aí, ao longo desse ano, ter esta licitação e aí, a partir disso, o interessado, né, vai começar a execução das obras de transformação. Certo, muito obrigada, viu, pela sua entrevista, Secretário Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bren. A gente volta aí a falar sobre esse projeto e acompanhar essas etapas. Obrigada e uma ótima semana. Obrigado. E escolas da rede pública do Estado vão receber 90 mil Chromebooks, que são computadores exclusivos para uso em sala de aula. A entrega aconteceu hoje, na Escola Técnica Senador Ernesto Dornelles, no centro da capital. Os Chromebooks são computadores criados pelo Google, com recursos simplificados para facilitar o acesso à internet. Além disso, conta com um sistema de login integrado com ferramentas online. Outros 50 mil computadores já foram enviados para professores da rede pública, somando um investimento de 250 milhões de reais. A expectativa é que as novas ferramentas colaborem para facilitar o ensino remoto. Nenhuma morte foi registrada em razão do coronavírus nas últimas 24 horas. Nós vamos agora atualizar os números da pandemia no Rio Grande do Sul com as informações da Secretaria da Saúde. São mais de 2 milhões 534 mil casos confirmados de Covid no Estado, onde 39.968 pessoas já morreram por causa da doença. Nenhum destes óbitos foi notificado nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram notificados aproximadamente 900 casos novos. Passa de 22.400 o total de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.471.000 o número de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI passa dos 73%. Foi ampliado o público que pode receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre. Pessoas a partir de 50 anos, vacinadas com a terceira dose até 27 de fevereiro, ou seja, que tenham vacinado há quatro meses, podem receber a quarta dose nas unidades de saúde. Nos postos da capital, segue também a vacinação para crianças de 5 a 11 anos com aplicação de primeira e segunda doses. Vai ser velado amanhã o corpo do vereador Mauro Zacher. O parlamentar do PDT, que estava no quinto mandato na capital, morreu neste domingo após um mau súbito durante uma prova de natação em Fortaleza. A despedida vai ser na Câmara Municipal de Porto Alegre, das 8 às 9 horas da manhã para familiares e das 9 e meia da manhã às 13 e meia da tarde, aberta para amigos e o público em geral. Em seguida, às 4 e meia da tarde, ocorre o sepultamento no cemitério São João. Zacher tinha 46 anos, deixa esposa e dois filhos. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, decretou o luto oficial de três dias na cidade. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e um bate-papo sobre as oficinas gratuitas da Prefeitura de Gravataí. São 6 horas e 45 minutos, agora aqui no Alto do Morro Santa Tereza. A temperatura está em leve declínio e faz 16 graus. Voltamos com o esporte. O fim de semana teve altos e baixos por os times gaúchos na Liga Nacional de Futsal. A Açoeva perdeu de goleada para o Corinthians, enquanto a ACBF manteve a vice-liderança do campeonato. Jogando em casa, o time de Carlos Barbosa bateu os paranaenses por 3 a 2. No primeiro tempo, o Pato era melhor, mas quem abriu o marcador foi a ACBF. Rony achou espaço entre o goleiro e a trave para chutar e fazer 1 a 0. Fernando, de tiro livre, ampliou. Rangel descontou para o Pato. Apesar da pressão, Pedro Rei anotou o 3 a 1. Luciano descontou, mas não impediu a derrota dos visitantes. Em Venâncio Aires, o Corinthians passou por cima da Açoeva por 6 a 1 e superou os gaúchos na tabela. Com menos de 20 segundos, Tatinho abriu o placar para os visitantes. Na volta do intervalo, o jogo se definiu em poucos minutos. Levi, Tatinho, Cauê duas vezes e o goleiro Lucas Oliveira marcaram para os paulistas, enquanto Caio Pedro descontou para a Açoeva, que está em sexto no campeonato. O Moarama e Atlântico fizeram um grande enfrentamento na noite de sexta-feira no Paraná. Rick abriu o placar para os visitantes. Caio Jotinha empatou de pênalti, mas Rick marcou de novo. Giovani fez 2 a 2 de falta. Da mesma forma, Mazeto fez o terceiro do galo. Dez segundos depois, Caio Jotinha fez o segundo dele e igualou em 3 a 3. Numa roubada de bola, Guto aproveitou para marcar o quarto gol para o Atlântico e finalmente decretar a vitória. No tênis, o gaúcho Rafael Matos conquistou o título de duplas no ATP 250 de Mallorca, na Espanha. Jogando ao lado do espanhol Davi Vega Hernandes, Matos venceu a final contra o uruguaio Daniel Benar e o equatoriano Gonzalo Escobar por 2-7 a 1. A disputa durou mais de duas horas, com parciais de 7-6, 6-7 e 10-1. Eu sou um cara que joga mais de fundo e resolveu treinar bastante saque e voleio nessas duas semanas e no torneio aqui acabei fazendo praticamente em todos os pontos, primeiro, segundo saque, sacando e subindo. Então, foi um desafio extra e, bom, acabou dando certo. A disputa durou mais de duas horas, com parciais de 7-6, 6-7 e 10-1. É a terceira conquista do ano do tenista, que irá participar do torneio de Oimbledon, na Inglaterra. A estreia já é nesta quarta-feira, contra os britânicos Jay Clark e Leon Brody. Seguir com essa energia que está muito boa, meu amigo Davi, dentro e fora da quadra, essa conexão que a gente tem, que a gente sempre diz que é o ponto-chave da nossa dupla, que faz bastante diferença, principalmente nas duplas mesmo, essa boa parceria que se tem dentro e fora da quadra. Agora, descansar e ir para Londres e preparar com tudo para o Oimbledon fazer o melhor possível lá. A instabilidade vai marcar todo o estado nesta terça-feira. Confira a previsão do tempo. Um dia com chuva no território gaúcho, na Serra e na região metropolitana da capital, deve chover a partir da tarde. O mesmo deve ocorrer no litoral norte. No restante do estado, o frio e a umidade prevalecem. Em Porto Alegre, variação entre 12 e 21 graus. Mínima de 7, máxima chegando aos 16 em Pelotas. Em São Gabriel, os termômetros sobem de 11 para 17 graus. Agora a cultura. Confira as atrações musicais desta semana na nossa agenda. O circuito operístico volta a esquentar a cena lírica do estado com a apresentação da ópera Cavaleria Rusticana, de Pietro Maschiani. A montagem assinada pela Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul acontece amanhã, às 9 da noite, no Teatro São Pedro. Essa é considerada a obra-prima do compositor italiano e teve estreia no fim do século XIX. O espetáculo será legendado. Informações no site que aparece na tela. Que caboclo tentador! Lico Silveira faz o show no Sarau Elétrico nesta terça-feira no Bar Ocidente, às 9 da noite. Durante o debate sobre os malucos beleza da cultura, o compositor e músico vai mostrar um pouco da produção com raízes na MPB, no Rock e no Soul. Ingressos antecipados a R$ 30,00 pelo Pix na tela. Toda pessoa é aquilo inteiro. A agenda segue no mesmo bar, na quinta-feira, às 9 da noite, com o projeto Ocidente Acústico. E quem se apresenta é o Império da Lã, que comemora 15 anos de trajetória. A banda promete um espetáculo anárquico, juntando os diversos sucessos no show, que devem ter participações especiais. Ingressos na plataforma Simpla. Os irmãos Ciro e Lucas Ferreira mostram a música e a poesia do Sul da Terra no Café Fonfon, na quinta, às 9 da noite. Os artistas lançaram um álbum em 2020, acessível no Spotify, e buscam caminhos para renovar o nativismo. Informações pelo telefone no vídeo. Também na quinta, às 9 da noite, Antônio Villerroa é a atração no Teatro São Pedro. Após turnê pela Europa, o compositor e cantor retorna ao Brasil, trazendo no repertório grandes sucessos e canções do álbum mais recente, Luz Acesa. Villerroa conquistou amplo prestígio nacional, com canções gravadas por mais de 130 artistas. Ingressos na plataforma Simpla. E até a quinta-feira é possível se inscrever para as oficinas culturais gratuitas promovidas pela Prefeitura de Gravataí. São ofertas de cursos nas áreas de artesanato, artes visuais, culturas populares, dança e muitos outros. A gente vai saber mais sobre como se inscrever com a técnica superior em artes visuais e coordenadora do quiosque da Cultura de Gravataí, a Mari Veleda. Mari, então conta para a gente quais são as ofertas para essas inscrições que vão até às 5 da tarde da quinta-feira ou até enquanto tiverem vagas. Bem-vinda aqui ao redação. Muito obrigada, Fernanda. Boa noite a todos e a todas. Então, eu trago informações aqui sobre as nossas oficinas culturais, que tem previsão de iniciar as aulas agora na próxima semana, a partir de 4 de julho. As inscrições vão até dia 30 de junho, quinta-feira. Ainda temos vagas em todas as oficinas, né? Nós temos seis oficinas de seis segmentos diferentes e nós fizemos esse credenciamento de oficineiros via edital público, né? Os oficineiros foram credenciados após uma seleção com envio de portfólio e currículo artístico. Então, nós temos seis oficinas, né? Na área de dança, nós temos a oficina balé clássico para todos, né? Que é a professora Celícia Santos, que vai dar as aulas, com vagas para interessados de 9 a 14 anos. Para a área de artes visuais, é a oficina A Imagem em Suas Mãos, fotografia para celular, com a professora Venise Bordes. Essas oficinas vão ocorrer no Quiosque da Cultura, né? Nas terças-feiras e é para interessados a partir de 12 anos. Nas quartas-feiras, é oficina de música, né? De harmonia e improvisação musical com o professor Mauro Cupim, na SMCEL, lá no Parque dos Anjos, a partir de 10 anos. Para a oficina de teatro, nós temos com a professora Marlise Damin, da Imaginação à Criação, né? No CIM de Lojas de Gravataí, de 10 a 13 anos. Para artesanato, a oficina Patrimônio Histórico de Gravataí, através do artesanato, com a professora Bia Barruf, que vai ocorrer no Quiosque da Cultura também, né? A partir dos 12 anos. E a oficina de Culturas Populares será a oficina Capoeira, a arte de aprender brincando, com o professor Leandro Silva. E será administrada na Escola de Capoeira Raízes, no condomínio Breno Garcia, né? E essa oficina é a única que é descentralizada, todas as outras ocorrem no centro de Gravataí. E a gente também quis descentralizar as oficinas, fazendo essa oficina no condomínio Breno Garcia, né? Que maravilha! E para o pessoal se inscrever, o portal é o mapacultural.gravataí.s.rs.gov.br, na aba projetos, né? Repetindo, mapacultural.gravataí.rs.gov.br. O pessoal está conferindo na tela também telefones, né? E nesse site do Mapa Cultural, dá também para ter mais informações, saber mais informações sobre as oficinas. A gente recomenda, então, né? Essas inscrições são gratuitas e vão até acabarem as vagas ou até quinta-feira. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista. A Mari Veleda, técnica superior em artes visuais. E coordenadora do quiosque da Cultura de Gravataí. Muito obrigada, sucesso aí nas inscrições e uma ótima semana. Obrigada, aguardamos as inscrições. E hoje, às nove da noite, horário de Brasília, tem gaúcho no palco da Broadway. O Pedro Copetti, que a gente entrevistou aqui no Redação na semana passada, vai ser o primeiro brasileiro a fazer uma apresentação individual no Broadway by the Year. Obrigada, Matheus. As vésperas do grande dia, muito ensaio no Town Hall de Nova York. É para tudo sair perfeito na primeira vez em que um artista brasileiro faz um solo nesse espetáculo especial da Broadway. O concerto vai reunir talentos musicais em algumas das mais célebres peças que ainda não estrearam na Broadway. E Pedro Copetti vai interpretar o Quasimodo, personagem do Corcunda de Notre Dame. Natural de Iraí, Copetti mora nos Estados Unidos há sete anos. Ele estudou música com ênfase em canto na URGS, mas antes de se formar, recebeu uma bolsa e se graduou em teatro musical pela American Musical and Dramatic Academy. A multiartista Valéria Barcelos apresenta o show Saraval Amanhã no Gravador Pub. A apresentação marca o lançamento do single homônimo, que tem produção de Felipe Cato e que celebra o Dia do Orgulho LGBTTI AP+. O show será apresentado a partir das oito da noite no Gravador Pub e os ingressos estão à disposição no site da casa. É com a Valéria que a gente encerra o Redação TV de hoje. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Boa noite, se vacine e se cuide. Boa noite, se vacine e 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 se Sonhos realizar, vai com fé, no balanço da maré, revoer, confiar que tudo vai dar pé, bota a fé, no balanço da maré, muito a sé, o que tere e vier, aproveitar que a maré tá cheia, e a lua nova, a vida clareia, se o mar agora está pra pedir, lança o sol, pisando firme na areia, quando o universo conspira, sinto o fluxo da pré-amar, essa é a hora, não desista, acredite em cima, seus sonhos realizar. Sonhos realizar, vai com fé, no balanço da maré, revoer, confiar que tudo vai dar pé, bota a fé, muito a sé.